A operação foi desencadeada a partir da prisão do primeiro criminoso, Benailso Pereira dos Santos, vulgo alemão, natural do município de Curralinho. Após ser interrogado, alemão confessou ser foragido da justiça e que estava em Monte Alegre para executar um homem na comunidade Serra Azul, zona rural do município, e que outros dois criminosos estariam na comunidade escondidos. Os outros dois elementos foram presos já na manhã desta sexta-feira. Trata-se de Cristian Oliveira Ferreira, natural do município de Santarém, do bairro Araverde, e José Roberto Mendes Santos, também do município de Santarém, do bairro Elcione Barbalho. Esses elementos estavam escondidos em uma região rural aqui de Monte Alegre, conhecida por Serra Azul, uma região de difícil acesso. Segundo informações das polícias civis e militar, a intenção desses três elementos foragidos da justiça, três elementos de alta periculosidade, era executar um homem lá na região do Serra Azul. Bom, a princípio, o que nós podemos relatar é que, resultante da operação, nós tivemos a prisão de três pessoas. Três pessoas que se encontravam na situação de evadidos do sistema penal, ou seja, aquela situação que o preso sai de indulto e não retorna, e fica nessa condição de evadido, iniciou essa operação com uma abordagem da Polícia Militar, que demonstra a importância das abordagens, das operações que acontecem nas ruas, e de uma abordagem resultou na prisão desses três indivíduos de alta periculosidade, com a apreensão dessas armas de fogo que seriam utilizadas em alguma ação criminosa no nosso município. Foi feita uma apresentação na delegacia, pouco depois da meia-noite, e onde a pessoa que foi apresentada estava com um papelote de substância entorpecente, e supostamente com uma moto furtada, interrogado o seu nome, percebeu-se, verificou-se que ele não falou a verdade referente ao nome dele. E, durante o interrogatório, resolveu falar o seu verdadeiro nome, onde, averiguado no sistema, percebeu-se que ele tinha uma vasta ficha corrida de crimes, onde respondia por diversos crimes. E, verificou-se também no seu aparelho celular, foi quando apareceu as informações das armas e dos seus compassos, e uma foto que, até então, inofensiva, chamou muita atenção, porque poderia ser identificado o local onde eles estavam. Em parceria com um colega da Polícia Militar, conseguimos identificar essa residência, e foi onde tudo começou. Ele falou também que seus compassos estavam na Serra Azul para fazer uma execução, para matar, assassinar uma pessoa que lá estava. Então, foi feita uma força-tarefa, Polícia Civil e Polícia Militar, e nos deslocamos até a comunidade de Serra Azul, e conseguimos fazer a prisão desses elementos, que estavam à espreita, para cometer essa execução. Chegando no local indicado por alemão, a polícia surpreendeu os outros dois elementos, que estavam na mata, com três armas de fogo, sendo duas de grosso calibre, arma calibre 12. Eles estavam se utilizando de uma residência, naquela localidade, porém foram abordados no ramal, lá que dá acesso ao local onde eles estavam. Não houve reação à parte deles. Um deles tentou ainda se evadir, tentou ainda fugir da Polícia Militar, mas a Polícia Militar conseguiu agir. A operação ainda tem continuidade, para descobrir quem de fato contratou os três criminosos para executar o homem, e quem deu suporte para que esses elementos chegassem até Monte Alegre, e até a comunidade, que fica a mais de 110 quilômetros da área urbana. Agora, cabe à Polícia Civil, com o auxílio da Polícia Militar, continuar nas investigações, para tentar entender qual era a intenção deles. Se realmente a intenção deles era realizar um homicídio aqui no município, quem seria a vítima, quem seriam os mandantes. Então, agora já cabe a investigação que vai acontecer posteriormente. Duas pessoas suspeitas de serem mandantes da execução foram conduzidas para a Delegacia de Polícia Civil para esclarecimentos. Sim, eles falam toda a verdade. Falam quem supostamente teria contratado, chegaram em Monte Alegre no domingo à noite, o local onde ficaram hospedados, o valor que teria sido pago para cometer inclusive o crime. Durante a operação policial, foram apreendidos 2 motocicletas, sendo uma com registro de roubo, R$ 830,00, 16 munições calibre .38 intactas, 23 munições calibre .12 intactas, 2 armas de fogo calibre .12, 1 arma de fogo calibre .38, 3 aparelhos celulares, diversos materiais para acampamento em área de mata e gêneros alimentícios. 2 armas de fogo calibre .12, 2 armas de fogo calibre .12,